Todos os delatores da Petrobras disseram que o escândalo da Petrobras é café pequeno, perto do que nós vamos encontrar no BNDES. Também pelo volume de dinheiro que foi emprestado principalmente a países que têm toda a vinculação ideológica com o Brasil, do ponto de vista da tese lulupetista ou da tese bolivariana, e que esses empréstimos todos tenham carimbo de sigiloso. Quer dizer, só uma CPI poderá quebrar esse carimbo. E aí sim, abrindo esse sigilo, nós vamos ver qual foi o objetivo desses empréstimos que foram repassados a todos esses países, tanto na América Latina, como também no Caribe e na África. E também as empresas privadas, para sabermos quais foram as escolhidas que receberam essa destinação do repasso do BNDES, dando a elas uma condição de tripudiar sobre as demais, fazer verdadeiros oligopólios ou monopólios em cada um dos setores, e com isso, usando o dinheiro do governo para poder fazer essa concentração de todo o mercado. E, lógico, vinculado a isso, o quanto essas empresas também destinaram para as campanhas eleitorais e o quanto eles foram doadores nessas últimas eleições. Então é importante que possamos desvendar todos esses pontos que são, para a população brasileira, uma grande interrogação. E, lógico, vinculado a isso, o quanto eles foram doadores,